Minhas amigas, meus amigos do Bloco da Cidade, nós estamos aqui na residência da minha mamãe adotiva, a tia Maria de Castro, tá aqui, essa coisa linda. Infelizmente, a minha mãe, Dona Maria Afonça, já se mandou, largou nós dois pra trás, né tia? Mas, mas, em compensação, ela deixou essa flor, a flor da Lambari, pra mim aqui, pra minha alegria, pra minha satisfação, e eu aproveito aqui o embalo, amanhã, no Domingo Feliz, é dia das mães. Eu quero cumprimentar, abraçar, parabenizar a minha mamãe, Dona Maria de Castro, e todas as mamães de Bom Despacho, sobretudo a Rosiana, a Rosimeire, e a minha esposa Silvana, que me deu a filha, Maria Angélica, a mais bonita do mundo. E eu quero dar um beijo, um beijo bem grande pra tia Maria, e que ela possa estar comigo, e eu possa estar com ela, desfrutando dessa agradabilíssima pessoa, pelo menos por mais uns 2015 anos. Nossa, obrigada. Tá bom? 2015 anos, pãe? É, 2015, é bom. Gente, um abraço, felicidades, muita paz, tia, que a senhora continue essa flor, a flor da Lambari, a flor das nossas vidas. Tadinho da Lambari, hein? A flor das nossas vidas, e que a senhora continue sendo o sol, o sol da família, de toda a família, e, ano que vem eu tô aqui, 2016, 2016, 2017, 2018, 2016 e 25, nós estamos aqui, firme e forte. Tá legal? Deus quiser. Um abraço, felicidades, e mais um beijo. Tá legal? Até mais, ô gente boa! Tchau, 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 tchau.